Vamos falar hoje de locução natural? Tá bom pra vocês o tema de hoje? É, gente. Bom dia, Haline. Tudo bem? Jean entrou. Todo mundo entrando. Vamos começar? Começar com gás total. Hoje é o dia do nosso segundo acelerador rumo ao Voz 10M. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Nádia Schwing, eu locutora publicitária, especialista em locução natural conversada e eu ajudo pessoas e marcas a venderem mais com a voz. E eu quero te dar as boas-vindas porque é muito bom ter você comigo nessa jornada, tá? E hoje a gente vai falar de um grande acelerador que é uma das maneiras mais rápidas de você chegar à Voz 10M. Voz 10M é uma pessoa que fatura mais de 10K com a voz por mês, tá? Só pra você saber, você que caiu de paraquedas que ainda não tá ligado nesse termo, o Voz 10M é um profissional que fatura mais de 10K por mês com a sua voz, do seu home studio pro mundo, ok? Então, bora lá? Bom, a gente quando fala em voz natural todo mundo fica se perguntando Ah, mas o que que é? Mas como é que é? Porque a voz já é natural, né? A nossa voz já é a nossa digital a nossa voz já é única, inalienável ela é da persona então não tem como ninguém comprar a nossa voz a nossa voz é nossa e ela é a nossa digital é uma das coisas que diferem cada ser humano do outro tá? É a voz e ela é natural ela é gostosa cada um tem o seu estilo cada um tem o seu timbre então essa coisa de locução natural tá? É um termo que foi colocado pra uma locução um pouco mais acessível uma locução que conecta mais com o seu ouvinte uma locução que aproxima mais você da pessoa com quem você tá falando uma locução mais conversada uma locução mais normal ela é uma locução mais próxima do que a gente conversa tá? Porém nem por isso ela pode ser uma locução desleixada nem por isso ela pode ser uma locução falando português errado nem por isso ela pode ser uma coisa displicente ela tem que continuar tendo português correto ela tem que continuar tendo uma um sotaque neutro ela tem que continuar tendo uma neutralidade porém a locução natural é uma locução mais próxima do ouvinte é mais próxima de como a gente fala tá? E existem existem vários locutores que fazem existem vários profissionais caminhando pra isso porque hoje não é mais uma tendência de mercado ninguém mais fala que é uma tendência a locução natural já é o mercado hoje se pede locução natural em todos os trabalhos eu de 90% olha gente de 100% dos e-mails que eu recebo 90% é assim ah eu queria uma voz mas olha não pode parecer locutora tem que ser uma locução natural estilo atriz estilo você mesma falando é assim que todos os produtores pedem então de acordo com a evolução do mercado de acordo com o que foi acontecendo a locução foi se transformando durante durante o tempo nós tínhamos antes aquela locução é aquela locução de rádio mais antiga né que era olá bom dia vamos chegando como você está hoje e fazia um drive na voz e um alongamento de palavras né tipo uma coisa mais impostada uma coisa mais poderosa uma coisa mais forte e hoje até no rádio foi mudando e o rádio já está uma coisa mais natural óbvio que o rádio tem uma pegada olá bom dia como é que você está vamos chegando vamos ligar ó o telefone para você pedir música tal 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 estamos aqui olha a Maria Ligoi não sei o que ela quer mandar um beijo para a Joana ali no bairro não sei o que é muito rápido né nós temos uma comunicação de rádio muito pá 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 que é uma energia muito aqui sabe e isso também não é legal então por que que essa mudança ocorreu porque as pessoas começaram a mudar o consumidor mudou hoje gente o podcast a gente escuta onde a gente quiser a gente escuta o vídeo aonde a gente quiser a gente vê a propaganda onde a gente tiver então não existe mais esse negócio de horário nobre nas mídias o horário nobre é o horário que a pessoa quer ouvir a mensagem tá então eu vou ouvir aonde eu quiser eu vou fazer como eu quiser então há uma mudança de consumidor e esse consumidor ele veio exigindo uma locução mais conectada uma locução mais sem muito sobs e desces uma locução mais de boa porque a maioria das pessoas tá ouvindo isso no fone a maioria das pessoas tá assistindo um vídeo no youtube e vendo a propaganda junto com a televisão então cara olha como fica poluído isso pra pessoa ou seja quanto mais você conversar aqui oi tudo bem como é que você tá e aí vamos chegar e não sei o que e não sei o que e uma coisa mais normal menos poluído vai ser e mais gostoso vai ser pra pessoa que tá às vezes em três canais porque hoje o consumidor ele tá assistindo tv com o celular ligado e conversando ainda muitas vezes então mudou mudou muito a coisa evoluiu e aí o que que não é essa locução essa locução não é locução de rádio essa locução não é aquela locução de locutorzão vozeirão sabe quando a pessoa chega pra você que tem voz grave e fala assim ah você tem voz de locutor hein e é aquela voz mais impostada aqui na garganta bom dia como você está hoje e aí você faz um trejeito na voz porque né nós estávamos acostumados e o nosso subconsciente quando a gente fala em locutor a gente automaticamente conecta com esse locutor de rádio da época de ouro do rádio que foi a época da comunicação né a radiofônica que a gente amava que as mulheres se conectavam com aquele locutor aquele locutor que era uma imagem do locutor né como aquele ator também aquele ator galã né nós tínhamos o locutor que era o galã do rádio a voz de ouro do rádio e tínhamos o ator que era o galã da televisão então esses papéis mudaram tá a mulher entrou no meio a mulher ganhou espaço demais tanto no rádio quanto na tv e etc tanto que a globo tem hoje uma mulher na sua plástica isso nunca existiu na história tá hoje olha o tanto que evoluiu a comunicação né olha o tanto que a locução evoluiu pra eles admitirem colocar uma mulher na grade da programação uma mulher que fala super gostosinho que é a Mabel César que é uma atriz uma dubladora famosa então as coisas mudaram e aí essa essa locução natural não é mais essa locução que a gente tava acostumado a ouvir ela mudou muito e evoluiu muito tá e aí é uma coisa que você tem que entender aqui ah mas eu não vou conseguir Nádia não é pra mim esse negócio de locução natural não vai dar porque eu já tenho meu jeito de fazer e eu sou apaixonado pela minha voz bom se você tá nesse pé você tá deixando dinheiro na mesa porque aí você não vai conseguir aumentar o teu cachê você não vai conseguir melhorar o teu salário e você não vai caminhar pra um projeto voz 10M se você realmente não não agregar uma locução natural no teu repertório tá então é muito importante que você faça a locução natural e que você caminhe pra isso tá é por quê porque isso vai fazer você agregar din din dinheiro valor ao teu trabalho se você continuar fazendo mais do mesmo você não vai ter esse sucesso e você não vai conseguir caminhar pra cobrar cachês melhores ok então isso é uma das coisas principais que podem te mover pra você caminhar pra locução natural é realmente aumentar seus ganhos tá e olha vou falar uma coisa pra vocês vai ser bem difícil você conseguir trabalhos vai ser bem difícil você conseguir trabalhos de âmbito nacional e âmbito internacional se você realmente não trabalhar a tua voz pra caminhar pra locução natural é é uma realidade o mundo inteiro pede uma locução natural uma locução solta uma locução conversada então você você que tá aí do outro lado que tá me ouvindo que tá aqui comigo que já conhece o meu trabalho você tem que entender que você tem que caminhar pra isso tá esse não é o futuro é o presente já está aqui tá batendo na nossa porta todo dia e a gente tem que começar a fazer tá é um exemplo vou dar um exemplo pra vocês é de cachê e eu posso dar o meu exemplo porque afinal de contas eu uso esse slogan já faz um tempo é voz natural que conecta é o meu slogan porque eu trabalho muito locução natural e conversada e eu costumo dizer que eu sou especialista nisso porque eu faço muito de 3, 4 locuções que eu faço por dia 4 locuções são natural então assim é uma tendência e foi uma tendência nos meus trabalhos então hoje quando o cliente quer uma coisa mais atriz uma coisa mais interpretada uma coisa mais jogadinha ele me procura porque ele sabe que eu me especializei nisso tá e eu quando comecei a trabalhar assim cara eu agreguei tanto valor na minha voz eu agreguei tanto valor ao meu trabalho ao meu serviço de locução que os meus cachês só aumentaram eu trabalhava num patamar quando eu comecei a evoluir pra locução natural eu fui aumentando os meus valores e pasmem vocês os clientes foram pagando por quê? porque os clientes precisavam desse tipo de locução tá pra você ter uma ideia eu fiz uma session há mais ou menos um mês e o trabalho já tá até no ar tá foi um trabalho que eu fiz pro LinkedIn e foi mais ou menos uma uns 40 minutos de trabalho sem brincadeira tá foi uma session com direção internacional o diretor tava num num país a produtora tava em outro país e tinha um brasileiro ajudando pra ouvir e aprovar porque sempre tem um brasileiro nessas voice sessions que é pra eles fazerem um controle de qualidade do sotaque um controle de qualidade da pronúncia e também pra ver se a locução tá natural porque uma pessoa que não fala português ela não consegue identificar os sotaques e ela também não consegue identificar se ela tiver um mais ou menos flat ela não consegue saber se tá natural ou não então sempre tem um brasileiro pra fazer essa avaliação tá e aí gente numa session de 40 minutos eu faturei 800 dólares deu 4.600 reais num trabalho de um minuto tá então assim realmente a possibilidade de ganhos com a locução natural ela aumenta demais e você vai ter possibilidade de faturar muito mais com a tua voz e realmente caminhar nessa jornada voz 10M e conseguir chegar lá porque é o meu propósito no locução essencial ajudar você a se desenvolver e caminhar pra ser um profissional 10k por mês e olha um exemplo disso já são os meus alunos eu tenho o Newton eu tenho o Adriano eu tenho o Marcelo eu tenho vários colegas eu costumo dizer que eles são alunos mas são colegas de profissão eu não gosto que eles me chamem de professora eu não gosto que eles me chamem de mentora nem de nada disso eu gosto de ser chamada de colega de profissão por quê? porque eu quero que eles concorram comigo eu quero que eles ganhem o que eu tô ganhando eu quero que eles entrem no mercado e tenham as mesmas possibilidades que eu tô tendo e as mesmas oportunidades de ter clientes e de ter salário e de ter cachês muito melhores então a gente caminha pra ser colega de trabalho pra tá concorrendo nos mesmos trabalhos e a gente caminha pra voz 10k pra todo mundo voz 10M pra todo mundo aqui nesse nessa parada de sucesso tá? porque ó os demos que a gente tá fazendo porque o Jeff tá produzindo alguns demos pros alunos da turma 1 eles ganharam a produção de demo de bônus gente os alunos que estão já na fase de fazer os demos eles já entenderam o que é a locução natural eles já eles já sacaram como é que tem que ser eles já sabem que a locução natural ela tem que ser pra você que não é para você que é por exemplo vamos falar uma coisa com S aqui nós vamos buscar nós vamos buscar não precisa ser nós nós vamos buscar e alongar esse nós de esse R e é nós vamos buscar nós vamos buscar nós vamos buscar a gente e pode ser também a gente vai buscar porque eu posso colocar cacos e uma das coisas que eu uso pra ajudar os meus alunos a chegar na locução natural é colocar cacos mas que de acho é isso de cacos cacos são maneirismos e sujeirinhas que a gente usa no texto pra ajudar a chegar no resultado por exemplo eu estou falando com a minha colega a Maria e aí eu não estou conseguindo Maria tem promoção lá na Marisa Maria sabia que tem promoção na Marisa e aí eu faço Maria antes pra eu conseguir conectar com essa frase da Marisa pra frase da Marisa ficar mais conectada e falando mais com a minha amiga então eu boto a Maria na minha frente em pensamento e falo com a Maria de fato tá então isso faz toda a diferença e é uma dica preciosa pra chegar na locução natural Nádia mas é difícil eu não vou conseguir não é pra mim esse negócio de locução natural não vai dar certo eu não olha eu tenho uma entidade que me possui a hora que eu vou pra frente do microfone e ela incorpora em mim que é um locutor de rádio gente vou falar uma coisa pra vocês isso acontece comigo se eu não me policiar quando eu vou pra frente do microfone naturalmente eu imposto a minha voz tá então eu tenho que me policiar 24 horas por dia eu tenho que treinar o tempo todo e eu tenho que entender que na hora que eu vou pro microfone não muda nada eu só tenho que falar normalmente eu não tenho que chegar cheguei na frente do microfone e vou ah então temos promoção na Marisa não precisa disso tá eu tenho que cuidar com os meus gestos eu tenho que cuidar com o meu corpo porque é o meu corpo que vai impulsionar essa locução então eu tenho que perceber que quando eu tô falando com a pessoa normalmente na minha casa é um amigo eu não tô assim ó eu tô ah cara e aí vamos lá tô relaxada meu corpo tá solto eu tô totalmente entregue ao que eu tô falando e o meu corpo tá na comunicação então eu faço gestos muito mais de boa eu faço gestos menos encorpados eu faço gestos menores mais micro né então tudo isso vai fazer toda a diferença pra você entender que na hora que você vai pro microfone você não precisa incorporar um locutor de rádio você não precisa incorporar uma locutora você pode simplesmente ser você só que você é você e de repente você fala com sotaque carioca de repente você fala com sotaque do nordeste de repente você fala porta corta igual eu falo então se eu chegar lá pra fazer a locução e eu for ser a Nádia vai dar errado porque eu vou falar porta e aí não vai ficar legal na locução e essa locução não vai conectar com a maioria dos brasileiros vai conectar com a galera que fala assim não é verdade então o que eu tenho que fazer eu tenho que dar uma maquiada na hora que eu vou pro microfone eu tenho que ser eu mesma fazendo correções necessárias porém esse eu mesma não é a Nádia é eu mesma quem eu sou no texto tá quem eu sou nesse texto eu sou uma enfermeira eu sou uma mãe eu sou uma cozinheira eu sou um pai eu sou um filho quem eu sou nesse texto a partir do momento que você entende quem é você nesse texto e você tenta colocar trejeitos e cacos desse personagem vai se tornar muito mais fácil você incorporar essa locução e essa locução fluir naturalmente porque você tá o que? incorporando um personagem tá e faz toda a diferença você pode testar sai daqui dessa live e vai fazer um teste faz um teste se grava se grava no celular você fazendo um texto pequenininho ou uma frase ou duas frases faz você fazendo locução aí se imagina se imagina em algum lugar sendo o personagem por exemplo você pode ser o dono da empresa você pode ser o gerente de RH da empresa você pode ser a esposa do dono da empresa você pode ser um funcionário da empresa você pode ser quem você quiser imagina imagina onde essa pessoa tá imagina com quem essa pessoa tá conversando imagina tudo isso a partir do momento que você conseguir se posicionar desse jeito você vai sentir uma diferença muito grande no resultado da sua locução porque ó faz toda a diferença tá então é uma das dicas que eu posso dar pra você tá se você continuar fazendo a mesma coisa que você fazia antes é óbvio que você não vai conseguir e você não vai conseguir ter resultado diferente né então assim para de teimar para de teimar que você tem que continuar fazendo isso aqui isso aqui gente a não ser que você coloque um significado pra essa mãozinha aqui isso aqui ó não significa nada e é lógico que o movimento de mão você tem que ter quando eu falo aqui aqui ó eu tô fazendo um movimento de mão eu tô mostrando e etc mas ó mas eu dei uma pausa e eu coloquei a minha mão eu posso ter mãos pra colocar pausas no meu texto ó uma mão que faz uma pausa e eu posso usar isso daqui pra dar uma marcação e fazer uma pausa ok mas a partir do momento que eu faço isso daqui o tempo inteiro e eu tô o tempo inteiro dando uma cadência com a minha mão na locução e fazendo mãozinha essa mãozinha ela vai prejudicar a minha locução no decorrer do tempo óbvio que eu tenho que fazer mãozinha tenho eu vou fazer mãozinha uma vez duas vezes depois eu mudo o meu gesto aí eu vou por aqui aí eu vou apontar com o dedo eu vou fazer número com a minha mão eu vou mudar ó eu vou fazer assim eu vou mudar eu vou fazer Karate Kid enfim o que você achar que vai combinar com a tua locução ó eu combinar eu já tô aqui combinando olha pra mim isso daqui significa combinar que é tipo fazer um cubo mágico então e isso gente é uma coisa que você tem que criar por quê? a tua mãozinha é significado pra você ó a tua mãozinha é significado pra você então eu faço as minhas mãozinhas que tem significado pra mim ó mas ó pra mim quando eu faço esse pra mim eu coloco a mão em mim eu tô apontando pra mim gente vocês não tem noção do tanto que isso faz diferença numa interpretação natural vocês não tem noção do tanto que o corpo fala tá ele é responsável por 94% da nossa comunicação então pensa bem se você não usar o teu corpo da forma correta e você ficar usando a tua mão só assim ou fazendo só assim ou fazendo só assim qual é a diferença que vai ter no resultado desse áudio qual é a diferença que vai ter no resultado dessa comunicação tá é difícil fazer é difícil não é difícil sabe por que que não é difícil porque é um exercício diário e você tem que entender que você não fez isso a vida inteira então você tem que começar a treinar isso todos os dias porque ó vamos colocar aqui uma pessoa que trabalha no rádio tá meu se a pessoa faz um programa de uma hora ou duas horas no rádio o que que ela tá treinando todo dia ela tá treinando rádio não é aí o cara quer fazer duas horas de rádio todo dia e quer treinar 15 minutos de locução natural e ele quer achar ainda que ele vai conseguir fazer locução natural se ele tá treinando duas horas de rádio e 15 minutos de locução natural gente olha só é discrepante isso então assim se você é uma pessoa que trabalha no rádio e você treina rigorosamente diariamente locução de rádio por duas horas todos os santo dia o que que você tem que fazer você tem que no mínimo treinar a locução natural mais duas horas pra bater esse rádio que você tá ganhando cancha porque não adianta cara se você não treinar se você não colocar a locução natural no teu repertório diariamente se você não fizer esse exercício do personagem diariamente isso não vai acontecer isso não vai fluir não é verdade? então assim raciocina você precisa treinar a locução natural como é que você vai conseguir fazer isso? bom se você não procurar ajuda é óbvio que você não vai conseguir você precisa procurar uma pessoa que vai te ajudar a chegar nesse processo você precisa alguém que te dê feedback honesto sobre a tua locução você precisa buscar outras pessoas pra você conversar outros locutores outros colegas e outra buscar referências vai buscar referência do que você tá buscando por exemplo vai buscar uma locutora que faz locução natural troca ideia com ela vai buscar um locutor que tá fazendo locução natural troca ideia com ele pergunta pra ele o que ele tá usando de ferramenta pra ele conseguir chegar naquele resultado pergunta pra ele quais as técnicas dele porque gente como não existe um curso uma fábrica uma fábrica de ideias cada locutor foi desenvolvendo o seu próprio processo cada locutor cada ator foi chegando no seu próprio processo de fazer sua locução natural então cada um chegou numa mistura de coisas óbvio que algumas coisas são comuns mas os locutores tem ferramentas diferentes pra chegar nisso então você conversar você perguntar você descobrir como essa pessoa tá fazendo é um passo pra você chegar no resultado tá? óbvio buscar conhecimento faz toda a diferença e você já tá de parabéns porque tá aqui comigo porque tá buscando conhecimento tá se alimentando de coisas legais tá? eu trago eu trago informações legais todos os dias e ó a voz natural e a locução natural ela é uma coisa que se você buscar vai ser um baita vai ser um baita acelerador no caminho do seu voz 10M por quê? porque cara é o que o mercado tá pedindo e a partir do momento que você oferece o que o mercado tá querendo meu não vai ter pra ninguém você vai entrar de voadeira você vai entrar com o pé na porta você vai entrar realmente sendo um diferencial e realmente você vai entrar cobrando mais podendo cobrar mais e agregando valor ao teu trabalho então isso faz toda a diferença no processo tá? e acredita nos primeiros momentos você vai sentir um pouco de dor é igual fazer academia ah você vai querer fazer a mãozinha você vai fazer dedinho você vai a todo tempo tá? ai eu não consigo ai tá difícil porque quando a gente começa uma coisa dói quando a gente começa um processo de mudança é doloroso nosso cérebro fica falando pra gente voltar naquilo que a gente já fazia não é verdade? gente isso é muito real isso é muito normal o nosso cérebro fica puxando a gente pra voltar no que era né? é a mesma coisa de fazer exercício ai tá frio eu não vou porque tá frio ai eu não ah não mas hoje eu não tô me sentindo bem ah não mas hoje não tá rolando ah mas hoje eu não não mas só hoje eu vou dormir mas só hoje eu vou comer enfim é a mesma coisa com treinar locução natural ah não mas o cliente pediu rapidinho então eu tenho que fazer do jeito que eu sei mesmo ah não não vou marcar o texto não credo não isso aqui não é pra mim eu não consigo ah não não vou fazer não porque ai o cliente tá pedindo ele quer urgente toda hora tem uma desculpa pra você não fazer toda hora o seu cérebro arruma um jeito de te sabotar toda hora ele fala pra você não fazer aquilo que tem que ser feito pra você chegar naquele resultado por quê? porque cara o cérebro da gente gosta da zona de conforto o cérebro da gente quer ficar naquele lugar que a gente já fazia e fazia bem feito porém se você continuar naquele lugar fazendo daquele mesmo jeito você não vai ganhar mais você não vai agregar valor no teu trabalho e se você continuar fazendo a mesma coisa vai ter o mesmo resultado ponto isso não tem o que discutir contra fatos não há argumentos não é verdade? e gente sinceramente eu vou dar umas dicas aqui pra de repente você começar a fazer e não doer tanto tá? é vai se especializar vai buscar conhecimento vai aprender a fazer da forma correta vai buscar alguém que te que te que te dê ferramentas pra você trazer esse personagem pra você ó três perguntas são mais perguntas mas três perguntas básicas que você que tá aí do outro lado me ouvindo precisa fazer pra chegar na locução natural quem é você nesse texto? quem é você nesse texto? você é quem? quem é você? aonde você tá? quem é você? aonde você está e pra quem você está falando isso vai fazer toda a diferença a partir do momento que você se pergunta quem é você você vai entender como é que você tem que falar você não é a locutora Nádia você é uma filha poxa será que uma filha fala oi mãe bom dia tudo bem como você está mãe você está bem? será que uma filha falaria assim? oi mãe como é que você está? tá tudo bem com a senhora? assim falaria uma filha no meu pensamento e óbvio que a minha filha vai ser diferente da sua vai ser diferente do fulano do beltrano do ciclano a minha filha é diferente da tua então existem várias filhas e várias pessoas poderiam ter uma concepção diferente dependendo da vivência dela não é verdade? então a primeira coisa se pergunta quem é você a segunda coisa se pergunta onde você está porque o lugar vai interferir no teu corpo onde você está fazendo essa conversa onde você está gravando essa locução ah, eu estou dentro da fábrica eu estou vendo as máquinas ah, eu estou dentro da Unimed eu estou vendo os pacientes eu estou no hospital eu estou vendo os doentes ah, eu estou andando na rua ah, eu estou sentada na minha cadeira do estúdio não sei eu sou filha e eu estou na sala da casa da minha mãe conversando com ela ou eu estou na cozinha ou eu sou uma cozinheira e eu estou na cozinha cozinhando então assim o lugar onde você está também vai fazer toda a diferença no processo porque o teu corpo vai se mover para fazer a locução de acordo com o local que você está então isso faz toda a diferença também no resultado da voz e aí a terceira coisa muito importante pergunta para quem você está falando você está falando para quem? você está falando para tua mãe? você está falando para teu pai? você está falando para teu filho? porque é diferente é diferente quando eu converso com a minha mãe é diferente quando eu converso com o meu pai é diferente quando eu converso com o meu filho é totalmente diferente o tom de voz os trejeitos a maneira como eu vou me colocar é totalmente diferente então isso vai fazer total diferença no processo para você chegar na locução natural tá? e aí mais uma coisa o que você tem que fazer se você quer chegar num resultado de locução natural você tem que fazer grava áudio e se escuta faz um grupo com você mesmo faz um grupo você e tua mãe no whatsapp e daí tira tua mãe fica você com você nesse grupo tá? e manda áudio para você mesmo conversa com você mesmo faz essas vozes e se ouve que você vai começar a identificar se você está conseguindo fazer ou não está conseguindo fazer então isso faz toda a diferença você se gravar e se ouvir e treinar o teu ouvido para você chegar nesse resultado tá? hum mais uma coisa treinar leitura leitura em voz alta leitura pega o texto e começa botar caco no texto começa sabe? fazer trejeitos começa a andar fazendo o texto começa a sentar no banheiro fazendo o texto vai lá senta na cozinha vai lá senta na área levanta vai para o quintal fica em posição de quatro faz faz um exercício lendo o texto então assim existem várias maneiras de você ler esse texto você vai aprendendo jeitos de ler você vai aprendendo jeitos de fazer de uma maneira que você vai aprender a ler com fluidez aprender a ler fazendo ele fluir como eu estou falando aqui com você sem ficar fazendo assim muitas pausas em lugares que não precisa ter pausa ó e eu vou colocando a minha mãozinha nos lugares que eu acho que precisa fazer a pausa eu vou colocando a minha mão nos lugares que eu preciso fazer a pausa mas eu tiro a mão então eu vou fazendo um texto com uma leitura fluida e vou respeitar a vírgula vou respeitar a reticência vou respeitar o ponto mas vou fazer pausas estratégicas para respirar e fazer pausas para dar entendimento nesse texto então isso vai fazer toda a diferença quando você entender que você precisa ler em voz alta que você precisa treinar isso meu vai fazer toda a diferença no resultado do seu trabalho tá uma outra coisa muito importante não é para você copiar isso aqui não é para você chegar lá e começar a fazer igual a pessoa da televisão pelo amor de Deus pelo amor de Jorge né não vamos fazer isso vamos pegar uma referência que está fazendo locução natural vamos lá no clube da voz vamos ver essas vozes que estão na tv que estão fazendo locução natural tá bem solta bem conversada bem gostosinha vamos pegar essa referência vamos ouvir o que ela está fazendo vamos prestar atenção como ela está finalizando as frases vamos prestar atenção em como ela está como que ela está subindo como que ela está sorrindo como que ela está entristecendo que emoções ela está colocando que intenções ela está colocando nesse texto para a gente entender como essa pessoa está fazendo porque a partir do momento que você tem referências fica muito mais fácil você entender e ter um um trejeito a seguir tá e não é para você copiar é para você criar a tua locução natural tá mas ouvindo referências boas você vai ter comparações e você vai falar nossa mas a minha está muito diferente meu Deus eu tenho que fazer um pouco com um sorriso ou eu tenho que fazer mais séria ou eu tenho que parar de subir e descer ou eu tenho que parar de cantar tá porque sabe como é cantar gente eu cantava muito é assim ah olá bom dia tudo bem como você está e aí eu canto em todos os finais de frases e aí eu faço uma locução muito assim e ela sobe todas as vezes eu acho que eu tenho que subir e eu vou subindo e eu vou subindo e eu vou descendo e aí eu abro um sorriso e eu acho que tudo tem que ser assim e tudo fica muito bonito porque eu falo desse jeito e eu dou um ân na voz péssimo né vocês ouvindo aí do lado vocês estão percebendo como é péssimo e a gente faz muito isso e eu falo a gente porque eu faço se eu não me policiar eu faço desse jeito eu faço outro dia um cliente falou pra mim assim ai o seu E tá muito carregado eu falei meu E e eu tava falando assim momento momento tempo gente eu tava falando tempo como assim Nádia é tempo momento é fechadinho não tem que alongar não tem que ento não existe ento esse ento é vício de linguagem é sotaque então assim e olha pessoal isso é muito importante a gente não se ouve as vezes a gente não consegue identificar então uma pessoa que fale pra gente aonde a gente tá cantando mostre pra gente o que é o cantado que a gente tá fazendo vai nos ajudar muito a não alongar as palavras e falar veículo máscara cadeira sabonete papel higiênico olha porque o supermercado está com uma promoção e eu amo e eu dou um alongamento e tudo é alongado totalmente desnecessário o supermercado Borges está com promoção olha só o patinho tá doido e a mãozinha tá aqui e ó uma coisa eu vou dar uma dica aqui de varejo pra você que tá aí do outro lado e faz varejo quer fazer um varejo mais natural em vez de fazer assim com a mãozinha todas as vezes você pode fazer mãozinha porque o varejo pede tá mas em vez de fazer isso aqui aponta a mercadoria cria uma gôndola imaginária na tua cabeça e aponta pro arroz aponta pra carne pega o feijão pega o feijão na prateleira faz isso daqui com a tua mão olha e a carne bovina aponta pra carne faz apontamentos com o dedo e pega as coisas na hora que você pega e que você mostra com a mão você consegue dar um diferencial no teu varejo que sai dessa mãozinha só assim tá e fica muito mais fluido fica muito mais gostoso de ouvir você vai entender que fica muito melhor e fica mais natural mesmo sendo varejo e precisando ter um pouco de pausa e ter a mãozinha porque o varejo pede tá é um pouco diferente dos outros tipos de locução mesmo assim você vai conseguir fazer um varejo mais natural e vai ser mais gostosinho de ouvir tá e aí olha só gravar essa leitura se ouvir pedir feedback honesto não é o feedback da tua mãe não é o feedback da tua esposa não é o feedback da sua tia nem da tua filha não é pra elas tudo que você faz é maravilhoso tá pro teu amigo também tudo que você faz é maravilhoso e pro locutor que é seu concorrente tudo que você faz é maravilhoso então a minha dica eu vou falar bem baixinho aqui vai pedir ó você que é locutor vai pedir feedback de locutoras e você que é locutora vai pedir feedback de locutores tá não vai pedir de concorrentes porque os concorrentes a tendência dele é deixar o ego falar e ele acaba falando pra você não tua locução tá ótima você não precisa mudar nada tá ó show de bola tá mãe não pode mãe não conta mãe gente a mãe da gente não é honesta com a gente não sei se vocês já perceberam às vezes a gente tá vestido igual palhaço pra elas a gente tá lindo porque mãe tem um filtro mãe tem um filtro do amor maternal tudo tá lindo tudo tá maravilhoso e elas não tem muita referência de locução além daquela locução voz de rádio elas adoram então pra elas quanto mais rádio for melhor então mãe não conta pai também não tá mas pede locução se você é menina pede locução pede feedback de menino se você é menino pede feedback de menina vai ajudar pra caramba ó pede feedback do teu sotaque pede feedback de você tá cantando ou não das tuas pausas enfim vai conversar com outros locutores vai participar dos grupos vai fazer amizade chama no direct ó mas seja educado seja cordial seja querido ofereça alguma coisa antes de pedir um feedback não vai chegar lá só sendo interesseiro porque isso é péssimo quando você entra em contato com uma pessoa só pra pedir pra ela ouvir tua voz isso é péssimo não faz isso não e além de tudo é falta de respeito então não seja invasivo vai com calma faz amizade conversa troca ideia aí depois você pede se a pessoa puder te dar um feedback avaliar pra você vai ser legal tá então isso é um resumão da ópera do que a locução do que a locução natural pode ser na tua vida o que pode fazer pra você eu sei que ela é o maior acelerador que você pode colocar no teu processo agora pra você realmente ganhar mais dinheiro com a tua voz e se tornar um profissional foda que vai fazer diferença no mercado por quê? porque o mercado pede locução natural então desculpa se você faz locução impostada se você alonga as palavras se você faz locução estilo rádio você precisa entender que pra você cobrar mais caro pra você agregar valor no teu trabalho você precisa caminhar pra uma locução mais natural mais despojada mais atuação e menos locução ok? tenho feito algumas gravações e começa super bom mas na finaleira o drive grita gente isso é um problema pra quem não sabe o que é drive é isso aqui olá e essa crocância na voz isso é o drive é e nós temos uma tendência a colocar drive nos S entendeu? isso é drive então esse drive precisa sair da tua voz urgentemente e das tuas palavras e dos teus finais de frase se você quer fazer uma locução mais natural não pode alongar e não pode ter drive pelo amor de Jorge é mesmo difícil viu? mas acho que com treino melhora muito como a Nádia disse precisamos procurar nossa voz de cabeça exatamente gente achar a voz de cabeça é muito importante nesse processo vamos supor que você tem a voz muito pesada e aí o drive da tua voz é natural você fala ele com drive é óbvio que a hora que você vai fazer a locução o drive vai vir então o que você tem que fazer é procurar a tua voz de cabeça fazer exercício pra voz de cabeça não pra ficar irritante mas pra você conseguir controlar o drive um bom exemplo de drive ouçam o locutor Ronaldo Tapajós que faz telecine ele é um cara que tem um drive visão na voz e ele super consegue controlar pra fazer locução natural tá? então dê uma ouvida nele Ronaldo Tapajós acho que infartar ganhando 800 dólares infarta nada gata depois que você ganha 800 dólares você nunca mais quer voltar ao normal não tem uma coisa que você vê nunca mais você desvê gente depois que a gente vê dólar depois que a gente vê ganhar 800 reais mil reais nunca mais você vai desvê na vida é não tem essa mano depois que você vê não dá pra desvê a marcação de texto é uma tática incrível ó só que a marcação de texto não se prenda a ela você não pode se prender porque senão você trava então marca o texto e o mais importante é você saber o que você não tem que destacar você não precisa ficar subindo nas coisas que você tem que destacar tá? então não se prenda gente Constantin Stanislavski é muito importante nesse processo todo de atuação se você que tá aí do outro lado quiser pesquisar vai pesquisar tá? Stanislavski nos dá uma bagagem muito grande pra trabalhar a locução mas assim não use só Stanislavski não use só memória emotiva nem é não use só isso traga Grotovski tragam outros dramaturgos e outros estudiosos traz Meyerhold traz o exercício da pedra traz o seu corpo usa todas as ferramentas que o teatro e a atuação oferecem tá? como se faz voz de cabeça? Ariel a voz de cabeça você precisa fazer um exercício pra trazê-la mais na cabeça você já consegue fazer em alguns exercícios que você faz ó a minha voz de peito tá aqui a minha voz de garganta né? eu tô trazendo aqui e aqui eu trago a minha voz de cabeça é quando ela sobe aqui e eu consigo falar ela mais na cabeça vai ressoar na cabeça pra você entender busque exercícios na internet pra treinar a voz de cabeça tá? é exercício de canto mesmo tá gente? trocar ideias com dubladores também não é uma boa é uma boa sim Lanzi pode treinar ó você pode trocar ideia com dublador com locutor com quem você considerar que no mercado tá fazendo locução natural e faz uma locução como você gostaria de fazer procura amizade com essas pessoas procura entrar nos grupos procura trocar ideias porque vai ser de grande valia se a pessoa te responder vocês acabam se tornando amigos e vai ser muito legal tá bom? gente é isso acho que as dicas de voz natural pra acelerar o teu processo voz 10M hoje bombou um beijo a todo mundo obrigada por participar comigo obrigada por se preocupar comigo quero muito que continue assim beijão até mais tarde tchau tchau